Meu nome é Ilana Cazói e eu sou uma simples mulher, com uma vida que era bem comum, mas como eu fui atrás de um sonho, que era escrever e viver dessa escrita, eu voei e cheguei numa vida completamente diferente. Vou contar um pouco dela para vocês. O primeiro livro foi um ano sabático, eu estava com uma vida monótona, rotineira, meus filhos estavam crescendo, já estavam adolescentes, eu sempre escrevi, o que não significa escrever um livro, são coisas diferentes, um abismo entre as duas coisas. Mas eu tirei esse ano sabático, eu trabalhava numa escola, trabalhava com administração de empresas, que é a minha primeira formação, e resolvi parar tudo e meditar sobre o que eu queria dali para frente. E nesse ano sabático eu escolhi um assunto para escrever, para pesquisar. E escolhi crime em série, porque todos os documentários na época chegando à internet, os canais fechados de TV, os seriados, os documentários, e sempre me assustou, baseado em fatos reais, histórias horrendas, horrorosas. Então eu tive a oportunidade de começar a pesquisar com essa integração global que estava acontecendo na década de 90. E foi um caminhar, porque eu achei que eu não ia publicar, não tinha esse objetivo, não tinha assim, ah, achei um assunto, que então eu vou escrever, aí eu vou publicar um livro. Era um ano sabático mesmo. A escrita é o meu grande canal de desabafo, é o meu grande canal de pensar. Então, era o óbvio, não parecia que ia mudar tudo, não tinha, ah, nossa, aí eu vou publicar. E eu publiquei também rápido e casualmente, eu ia, eu estava conversando numa grande editora que ia levar dois anos, talvez. De repente apareceu uma editora Corta Caminho, que falou público já, para a BNL, agora. Então as coisas aconteceram. E dali da publicação eu fui chamada para um caso real no ano seguinte, escondida, claro, para participar, porque crime em série é um assunto pouco estudado no Brasil. Agora mais, mas naquela época nada, não tinha nem tradução para o termo serial killer. Continuava serial killer. Muitos casos que eu entrei, durante muito tempo eu entrei escondida e permaneci escondida. Em alguns eu sou escondida até hoje, ninguém sabe que eu participei. Também, eu não quero roubar cena, né? E atrapalha eu estar dentro do caso hoje, que tem uma notoriedade sobre o que eu escrevo. Pode atrapalhar o caso, se as pessoas sabem que eu estou nele. Porque vai ter entrevista, vão me chamar para declarar qualquer coisa ou para comentar. E atrapalha o caso, de verdade. É melhor trabalhar anônimo. E alguns assim eu permaneci. Também, grandes segredos, porque eu colaborei ainda numa situação onde isso não seria aceito por uma chefia, por uma supervisão. E como a minha busca não é que isso seja divulgado, era o saber, porque a grande matéria-prima para o meu estudo é o caso real. E privilegiada eu fui por esses doutores que me abriram portas para trocar saber. De uma forma humilde, de igual para igual, eu aprendi muito. Como me diz, quem que aprendeu mais? Eles aprenderam, eu aprendi também muito. Então, o anonimato é bom. Eu acho sempre um desafio. Eu não sei se é uma questão de gênero só, no meu caso. Porque eu também trago um saber diferente. Que ninguém, todo mundo estranha. Mas essa mulher não é polícia, o que ela está fazendo aqui? É porque é mulher ou porque não é polícia? Ou, às vezes, até em outras esferas, não só policial, jurídica, judiciária. Agora, eu tenho uma história engraçada, que foi com uma equipe que eu cheguei em outro estado, que tinha, assim, já uma equipe com 15 integrantes, todos homens, já nem uma mulher. E o primeiro investigador, o mais importante ali, o que estava liderando a investigação, não foi com a minha cara, direto. E eu também achei ele super arrogante. E começou uma dificuldade, assim. E o delegado que me chamou, claro, duas peças preciosas no tabuleiro dele, eu e o primeiro investigador, porque é realmente o cara que conhece toda a investigação, nos mínimos detalhes. Então, ficou uma rixa. Eu reclamava muito para o delegado desse investigador. E ele reclamava muito de mim, o que ela está fazendo aqui, ela não é, não sabe, sabe, não sabe. Aí, um dia, o delegado, salomonicamente, chamou nós dois e falou, olha, não me interessa se vocês se gostam, se vocês vão se entender, mas daqui para frente vocês vão andar juntos o tempo todo. Vocês dois são uma equipe. Quem vai te buscar no hotel é ele, quem vai te deixar no hotel é ele, e é ele que você vai acompanhar. E vamos ver o que vai acontecer. Vocês vão se matar, vocês vão se entender. E hoje a gente é super amigo, e eu vivo pedindo ajuda dele por telefone, orientações, saberes dele, que ele sabe bastante. Então, talvez nós dois tivéssemos preconceito. Eu de polícia e ele, de mulher, ou de profiler, ou o que quer que fosse ali. Eu não sei se aumentou a violência contra a mulher, ou se aumentou o reporte disso à polícia. A gente tem uma cifra negra importante. A violência doméstica e a violência contra a mulher, ela é pouco denunciada. Existe uma vergonha que envolve o assunto, existe uma questão de sobrevivência. Muitas vezes o marido ou o companheiro que agride é o mesmo companheiro que sustenta. Existe uma subserviência de quem sempre apanha, como a síndrome de Estocolmo, que são aquelas pessoas que acabam, como a vida delas depende tanto do sequestrador, é daí que sai o nome, depois de um assalto a banco em Estocolmo, as pessoas defendiam, então, o líder dos sequestradores. Então, a gente chama de síndrome de Estocolmo, qualquer pessoa que vive um cativeiro e tem o dono do cativeiro, dono da lei, da ordem, daquela relação, e que é muito castigada quando não obedece. Como é que você tira a mulher desse medo, desse lugar? Tem uma outra questão importante no que é ser violento. Em muitos testes que tentam responder objetivamente se aquela mulher está em risco de fato e quanto ela está de risco, de um a cinco, quanto ela realmente pode ser morta por aquele companheiro, quanto é de verdade o risco. Tem mulheres que você entrevista e você pergunta assim, você apanha? Ela fala, não. Apanhar? Nunca, nunca apanhei. Ah, então tá. Aí você anda mais um pouquinho na entrevista e você insere uma pergunta assim, ele já te empurrou? Ah, já. Empurrar? Ele já me empurrou. Algumas vezes. Ah, então tá. Aí você anda mais um pouquinho com a entrevista e com os jeitinhos e fala assim, você já apanhou na cara? Ah, bom, tapa na cara é uma coisa que sempre acontece quando eu perco a cabeça. O que que é violento? Pra mim, se você me empurrar é super violento. E pra algumas mulheres, empurrar, dar tapa, beliscar, não é. É só surra que é violento. Então o conceito da sociedade também tem modificado quanto ao que é a violência. Gritar é violento, humilhar psicologicamente. Hoje, muita gente já consegue enxergar que é uma violência. Não precisa ser física. A violência é um homem que humilha, uma mulher, um companheiro que humilha o outro ou a outra. É gravíssimo. Essas pessoas também estão num cativeiro psicológico. Mulher tem certas particularidades. De fato, nas estatísticas, as mulheres são 10% do número de presos, de condenados em qualquer país. Mulheres, de fato, têm outras formas de violência mais sutis. 80% das mulheres, por exemplo, que matam em série, matam com veneno. Porque o porte físico não permite outras maneiras. O veneno é uma maneira que protege, as possibilita de fazer. Mas eu acho que nos crimes de mandante, não é tão incomum as mulheres serem mandantes de crime. Usando o amor, usando o ciúme. Agora, são crimes mais raros esses crimes. No caso da Suzane, que é um crime de parricídio, A questão dela, ela que usou a figura da mulher frágil. Ela não é absolutamente nada frágil. Ela é uma mulher bem forte, bem inteligente, bem organizada e bastante culta. Mas, sempre que ela aparece em público, ela fez essa tentativa desde as primeiras entrevistas de roupas mais infantis, cabelos de Maria Chiquinha. Mesmo nas últimas entrevistas, quando ela falou com o apresentador de TV recentemente, um jeito, assim, que ela faz questão de reforçar o lado feminino. O lado mais doce. Mas é só ler o processo. Ou pode ler meu livro também. Tá lá. Tudo, não tem muita realidade nisso, quando você tá próximo dos fatos. Meu maior aprendizado é que vale a pena ir atrás de um sonho, por mais louco que lhe pareça. Não só na sua questão profissional. No teu grande amor, na viagem que você pensa todo dia, mas que é tão louco. Você sabe que eu tô voltando agora pra um sonho. Eu sou avó e fui pro Xingu. Porque na adolescência, eu queria ser do Projeto Rondon e queria fazer medicina. Já era medicina legal. Eu já tinha essa queda pra esses mistérios do corpo falar. Não fiz medicina, não fui pro Projeto Rondon. Mas hoje, tenho projetos na área indígena. Tenho projetos nesse assunto, que são muita novidade. Quero entender o código deles. Não só o código penal deles. Entender a cabeça. Como eu já queria. E é um sonho que eu ainda posso fazer. Então, na vida, dá tempo. Acho que esse é o maior aprendizado. Resgatar sempre. O que eu pensei que eu não fiz? O que eu tive vontade que naquele momento na minha vida não deu? Mas talvez hoje caiba. Então, eu acho que esse é o maior aprendizado. Eu escrevi o primeiro livro, sem nenhum objetivo. O Serial Killer, Louco ou Cruel. Eu escrevi depois o Serial Killers Made in Brasil. Com muita pressão. Porque quando você escreve um livro que vai muito bem, você fica muito pressionada. Porque o segundo tem que se equiparar na qualidade. E quando eu escrevi os casos de família, que agora estão sendo republicados pela Dark Side, e que vem com as minhas anotações pessoais, quando eu publiquei e acabei de escrever esses livros, foi um momento... Quando eu pus a palavra fim no computador, eu estava na praia e eu entrei no mar. E foi um momento de pensamento assim, Bom, meus filhos cresceram, eu escrevi os livros que eu queria escrever, e se eu morrer agora, estou em paz. Eu deixo aqui uma conduta, deixo aqui... Consegui. Aí você pensa, Bom, então esse é o final momento. E de repente, nesse último ano, se abriu uma porta totalmente nova, onde se desconsidera, terminei. Por quê? Terminei na não-ficção. Esse ano, eu tive um convite pelo Tony Bellotto, do Titãs, para participar de uma coletânea de contos. Fiquei... Falei, será que é um telefoneiro engano? Era comigo mesmo que ele queria falar? Era. Me surpreendeu. E eu comecei escrevendo um conto, que está sendo lançado, que chama Bonnie Clyde e Ela. É uma coleção chamada Noir. Tem no mundo inteiro. Que traz essa coisa um pouco dark, urbana. E no mundo inteiro eles fazem isso. Eles selecionam autores importantes naquele país, ou naquele estado. E cada um escolhe um bairro. E todo mundo escreve um conto policial acontecido nesse bairro. Eu fiz isso. Está sendo lançado agora. E Bonnie Clyde foi uma delícia de escrever. Porque se imagina que eu posso mudar o fim. Que eu posso mudar o que dá errado. Que eu posso falar assim, ah, é aqui. Não gostei assim. Não vou mais pela direita, vou pela esquerda. Então, é um mundo todo novo para mim. Então, eu acho que não tem esse ponto. Talvez esse ponto tenha sido uma ilusão. Ali. Agora eu vejo um outro caminho inteiro pela frente. Ah, meu filho brincou comigo. Poxa, Bonnie Clyde podia ser um livro, né? As Aventuras da Bonnie Clyde. Podia. Pode tudo. Então, eu acho que não existe esse ponto final, não. Quando eu escrevi fim, eu achei que podia ser ali. Se eu morresse, estava bom. Não. Não está, não. Eu vivi tanta coisa depois disso. E agora se abre tanta porta. Eu, como pessoa, sou super sossegada. Porque meu dia a dia é tão pesado. Tantos mortos andam por aqui. Tantas histórias tristes. Então, quando eu fecho as cortinas, eu tenho um lado da minha vida, assim, muito doce. Eu tenho uma família muito acolhedora. Eu tenho um amor maravilhoso. Eu tenho projetos outros, de vida pessoal, de viagens que eu quero, de outros estudos. Eu não gosto muito de olhar futuro. Porque, como eu vejo todos os dias, tantas pessoas que tinham milhares de planos e morreram na porta de casa. Então, eu tento não fazer tantos planos de futuro e prestar mais atenção no que eu estou vivendo hoje, agora. E tenho projetos agora. Eu não sei se vão dar certo ou não vão. Então, eu acho que viver o presente é também uma lição, um aprendizado cotidiano. A Juliana é uma pessoa que busca ser feliz e não ter razão. Eu não busco mais ter razão. Hoje eu busco ser feliz. Acho que já é um grande objetivo. E bem difícil de conquistar.